Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje eu vou voltar a fazer aquele programa da astrologia que eu vou falando um pouquinho dos astros e dos marciais, só que hoje eu vou fazer uma análise especial de uma pessoa especial. É claro que não dá para fazer uma análise muito profunda dessa pessoa porque eu não tenho a data, o horário do nascimento dele, eu não tenho o horário exato do nascimento dessa pessoa mas eu vou fazer uma análise geral e é um pouco complexo fazer uma análise astrológica dessa pessoa porque ela nasceu no Japão, uma cidadezinha pequenininha do Japão e quando ela nasceu era um outro calendário, era um calendário diferente do nosso então eu vou ter que fazer meio que duas análises assim meio por cima né, um pouco mais superficial justamente porque eu não tenho o horário da data de nascimento dessa pessoa. Hoje eu vou falar um pouquinho da personalidade né, com base na astrologia de O-sensei tá, Morisei Ushiba, que foi quem criou o Aikido, ele era japonês, ele nasceu numa cidadezinha pequena chamada Tanabe e ele nasceu, ele então na verdade é meio controvérsia a data que ele nasceu tá, porque ele tem duas datas na verdade, então eu vou fazer uma análise das duas datas né, porque o sensei ele nasceu dia 14 de dezembro de 1883, então ele é sagitariano tá, só que é o seguinte, quando ele nasceu era um outro calendário que regia né, na época que ele nasceu e pelo outro calendário, calendário antigo, ele seria do dia 16 de novembro de 1883, então ele seria um escorpiano, então é um pouco complicado né, assim, a situação dele, pra fazer uma análise astrológica dele, eu vou fazer, eu acho que teria que fazer um paralelo entre esses dois signos tá, eu acho que teria que fazer, porque pelo que eu li da vida de O-sensei, eu consigo ver traços escorpianos no sensei, tá, eu vejo muitos traços escorpianos, mas eu também consigo ver traços de um sagitariano, tá, muitas coisas, ele tem muitas coisas de um escorpiano e de um sagitariano, porque assim, ele, se a gente pensar pelo calendário antigo, quando ele nasceu, ele seria um escorpiano do terceiro decanato, tá, que eu expliquei já pra vocês, que os signos, eles têm três decanatos, o primeiro decanato é quando o signo está mais forte, depois, no segundo decanato, o signo vai ficando um pouquinho mais, as características do signo, elas vão ficando mais suavizadas, e no terceiro decanato, o signo já tá pegando muito a influência do outro signo, o próximo signo, que no caso seria o sagitariano, então, o escorpiano do terceiro decanato, que seria o caso de O-sensei, vamos supor, porque quando ele nasceu, era um calendário antigo, então ele teria nascido pelo calendário antigo, no signo de escorpião, dia 16 de novembro, tá, se a gente pensar no nosso calendário, seria dia 14 de dezembro, então ele seria um sagitariano, mas eu acho que pra entender, o sensei, porque eu li sobre a história dele, né, e com base na astrologia, eu acho que ele tem, ele tá nesse meio termo, né, ele tá, ele tem muito do escorpiano, mas ele também tem muito do sagitariano, tá, então eu vou explicar um pouco o porquê. Bom, eu já falei um pouco aqui do escorpiano, o escorpião é um signo muito profundo, muito ligado às ciências ocultas, muito ligado ao esoterismo, a essa coisa do... O escorpiano, ele é um pouco ligado em seitas também, mas sempre uma coisa mais exótica, mais mística, né, é um signo que se aprofunda muito, né, quando ele se envolve com o assunto, ele mergulha, e o sensei, ele tem muito disso, porque quando ele entrou, né, pra Seitomoto, ele mergulhou, ele se envolveu mesmo de cabeça, né, com a Seitomoto, e ele lia muito, o sensei, ele mergulhava muito em estudos filosóficos espirituais, ele era muito espiritualizado, ele mergulhava no estudo, né, ele se envolvia muito, ele se aprofundava, e ele realmente se envolvia de cabeça, né, nos estudos, e você vai lendo, você vai entendendo um pouquinho da vida dele, você vê que ele tem muito isso do escorpiano, né, tanto é que as pessoas não entendiam muito o que ele falava, por quê? Porque ele tinha um conhecimento muito profundo, né, de espiritualidade, de filosofia, de religiões, então ele era, ele tinha uma visão, ele era muito, ele era um intelectual, né, no sentido da espiritualidade, e de religiões, e de filosofias, então o que que acontecia? Ele tinha uma visão muito, muito avançada, né, muito avançada, então as pessoas não conseguiam captar, porque ele mergulhava realmente nas coisas, né, o sensei, eu consigo ver isso nele. Outra coisa, quando ele se envolvia em causas, porque ele se envolvia, né, ele se envolveu com as questões dos pescadores, ele se envolvia, né, com os movimentos sociais, mesmo depois com as artes marciais, com o Aikido, ele se envolveu de cabeça, né, ele mergulhou no Aikido a ponto de criar uma arte, ele mergulhou de cabeça, né, e ele criou uma arte que ele trouxe toda essa bagagem, né, da espiritualidade que ele tinha, da filosofia, do conhecimento, de outras artes marciais, ele misturou tudo isso e acabou nascendo o Aikido, né, então ele era, ele tinha muito conhecimento, ele tinha um conhecimento variado, mas ele era mais ligado às religiões e à questão da espiritualidade, então ele tem muito isso do escorpião, tá, ele tem muito isso, de se aprofundar, de mergulhar, de estudar, né, de ir fundo, né, nas coisas que ele se propõe, ele ia fundo, né, ele viajou, ele conheceu várias coisas, ele tentou criar uma comunidade, né, mais social também, né, então ele era, quando ele tinha uma missão, ele ia, entendeu, e isso é muito do escorpião, o escorpião, ele, quando ele tem, quando ele é, quando ele quer uma coisa, quando ele se envolve com uma coisa, ele vai fundo nisso, ele vai fundo nisso, né, e mesmo que ele não seja muito compreendido pelas outras pessoas, e eu vi aí, eu vejo muito isso no sensei, quando eu pego para ler a história do Criador do Aikido, eu vejo muito isso, ele sozinho, solitário, e envolvido com uma questão, né, com uma causa, uma causa, uma causa, ele tinha uma causa, uma missão, e ele seguindo em frente, sozinho, sozinho, né, um soldado solitário, tá, eu acho que o sensei me passa muito isso, ele era muito incompreendido na época dele, né, a gente vê pelos relatos que eu li, os alunos não entendiam ele, por quê? Porque ele estudou muito, ele acabou adquirindo um conhecimento muito grande, e as pessoas não conseguiam, né, assim, alcançar, né, a bagagem que ele tinha, o escorpião, ele é muito assim, tá, quando ele se envolve com um estudo, com um tema, com uma missão, ele vai fundo, ele pega aquela bandeira e ele vai mesmo, mesmo sozinho, tá, eles são, a gente é muito focado, né, e a gente tem muita convicção, e o sensei, ele era muito convicto, ele passa muito essa convicção, né, ele acreditava mesmo nele, no ideal dele, né, de criar uma arte, né, de criar uma arte que pudesse harmonizar todas as pessoas, o mundo todo, você percebe isso nele, né, ele tinha uma missão, tá, o Aikido é uma missão, né, o sensei pensou no Aikido como uma missão mesmo de vida, né, uma razão, uma razão de viver, eu acho, o escorpião não tem muito isso, ele tem muito de sagitário também, no seguinte, o sagitariano é um signo muito livre, muito ligado à natureza, né, você tem contato com a natureza, gosta de viajar, e é um signo, é um signo, é também um signo muito ligado em religiões e dogmas, em filosofias espirituais, né, o sagitariano, ele é muito ligado nisso, né, então eu vejo muito isso também no sensei, ele tem muito do sagitariano, né, muito também nesse sentido, de gostar da natureza, de ser aventureiro, né, nesse sentido, né, de estar em contato sempre com a natureza, precisar da natureza, tanto é que ele viveu, né, ele foi pro campo, e no campo ele se encontrou, ele viveu um tempo na cidade, mas eu acho que ele não se encontrou na cidade, e ele acaba indo pro campo, e morrendo no campo, ele gostava muito, ele tinha contato com a cachoeira, com a terra, ele precisava disso, isso é muito de sagitariano, tá, agora ele tem muita, muito uma coisa aqui, é tanto do sagitariano, quanto do escorpiano, o sensei, ele era muito sincero, tá, ele era muito sincero, e você vê, conforme eu fui lendo a história dele, ele era muito sincero, e às vezes ele até machucava as pessoas, assim, por exemplo, quando ele não queria conversar com alguém, ele não conversava, né, ele não conversava, ele era muito seletivo, né, por exemplo, ele não gostava de perder tempo com pessoas que, com as quais ele não conseguisse tirar, ou trocar coisas, né, ou que não captassem muito o que ele estava falando, ele não gostava de perder muito tempo, né, ele era muito seletivo, eu acho que ele era muito seletivo com as pessoas, tá, embora ele achasse as coisas doce para todos, ele, ele era muito seletivo com pessoas que estavam perto dele, tá, isso é muito de escorpiano, escorpiano é muito assim, ele é muito seletivo, ele se cansa, né, assim, eu li algumas partes no livro de O Sensei, que fala que ele está conversando com uma pessoa, de repente ele não quer conversar mais, né, assim, entendeu, a pessoa começava, sei lá, talvez falar alguma coisa que incomodava ele, ele já não queria conversar mais, né, ele ia para um lugar, ele era muito intuitivo, isso também eu percebi no O Sensei, O Sensei era bem intuitivo, isso é muito de escorpião, né, ele estava indo para um lugar, de repente ele falava, não, eu não vou mais, vinha alguma coisa na cabeça dele, ele mudava de ideia e não queria mais, assim, de repente ele mudava de ideia, né, então ele era muito intuitivo, O Sensei passa muito isso, quando eu leio um trabalho, quando eu leio sobre ele, ele me passa muito, ele era muito intuitivo, ele era muito sensitivo, tá, ele tinha uma sensibilidade muito desenvolvida, isso é de um escorpiano, o escorpiano é assim, ele sente as coisas no ar, se ele sente, ele pode sentir, vamos supor, que a energia não é boa no lugar, que uma pessoa não tem uma energia boa, ele sente, ele sente isso e ele, muitas vezes não quer, não quer se encontrar com a pessoa, não quer conversar com a pessoa, né, então, o escorpiano é muito assim, isso é muito, eu vi muito isso no Sensei, tá, eu vi muito isso nele, então eu acho que o Sensei, ele tem, realmente ele está nessa transição, escorpião com o Sagitário, tá, ele pega esses dois signos, e eu percebo muito forte, esses dois signos nele, tá, o Sagitariano, ele também tem muito humor, né, ele é bem humorado, ele é um signo, é sol, é sol solar, né, então ele é bem humorado, mas ele tem a personalidade muito forte, o Sagitariano, tá, ele é muito sincero, ele também sofre do sincericídio, e isso também aparece no escorpiano, mas o escorpiano, ele não é tão solar assim, ele é mais fechado, ele é mais quieto, ele é mais cavernoso, ele é oposto, ele não é sol, ele é noite, né, ele é sombra, e eu vejo muito essa dualidade no Sensei, né, o Sensei, ele era uma pessoa que me passa, quando eu fui ler, né, lendo a história dele, ele era muito recolhido, muito quieto, muito na dele, ele observava muito, ele captava as coisas, a energia dos lugares, a energia das pessoas, né, mas ele era quieto, mas ele também tinha um momento que ele era mais sociável, né, ele gostava também, às vezes, de estar em contato com as pessoas, com os alunos, ele era muito positivo, muito otimista, isso é muito do Sagitariano, né, o Sagitariano, ele é muito otimista, ele tem uma energia, né, que tudo vai dar certo, é o Sol, então eu acho que é muito, então eu acho que o Sensei, ele tem realmente muito dos dois signos, tá, ele é a transição. eu tô falando um pouco do signo, tô falando um pouco do olhar que eu tenho, pensando na astrologia, olhando agora para o Sensei, o criador do Aikido, e eu acho que ele tem muito, muito do Escorpião e do Sagitário, né, porque ele nasceu dia 14 de dezembro, pelo nosso calendário, mas na época que ele nasceu, era um outro calendário, pelo outro calendário, ele seria um escorpiano do terceiro decanato, tá, pelo nosso, ele é um Sagitariano do primeiro decanato, agora, pelo outro calendário, que quando ele nasceu, era um outro calendário que regia, então ele seria um escorpiano do terceiro decanato, eu vejo muito dos dois signos no Sensei, tá, muito, eu acho que ele é um escorpiano-sagitariano, ou um Sagitariano-escorpiano, tá, porque ele tem muito, muito desses dois signos, né, por exemplo, se a gente pensar, no dia 16, vamos supor que ele nasceu, se a gente pensar no dia 16 de novembro, né, que seria pelo nosso, pelo calendário antigo, quando ele nasceu, ele seria do primeiro decanato, e ele seria um escorpiano lunar, que é o que a gente chama, né, o escorpiano do terceiro decanato, ele seria o escorpiano lunar, aí vai depender muito do horário que ele nasceu, eu não sei o horário que ele nasceu, então fica um pouco difícil, entender qual desses três, porque é o seguinte, o escorpiano, o signo, quando ele nasce de manhã, ele tem uma personalidade, quando nasce à tarde, é outra, quando nasce à noite, é uma outra personalidade, por isso que a gente precisa do horário exato, que a pessoa nasceu, para a gente entender, né, como é que é a personalidade da pessoa, eu, pelo que eu li, eu acho que o sensei se encaixa mais, num escorpiano lunar, que nasceu à tarde, pelo que eu li, tá, porque é o seguinte, o escorpiano que nasceu à tarde, ele tem, ele tem essa ligação com os estudos ocultos, com pesquisas ligadas à existência do homem, e também sobre essa coisa do, da existência, da morte, da espiritualidade, né, o escorpiano que nasceu à tarde, ele tem mais isso, isso mais aflorado, o escorpiano que nasceu de manhã, ele tem também essa questão da ambição, da parte energética muito desenvolvida, né, essa relação das influências cósmicas também, que eu vi muito no sensei, essa parte da espiritualidade, eu acho que é muito desenvolvida, se ele tiver nascido à noite, se ele for um escorpião lunar, nascido à noite, ele vai ser, ele era generoso, sociável, né, sociável, muito ligado em família e nos filhos, realmente ele era, ele tinha essa relação, né, mas eu acho que ele era inspirado, era simpático, né, tinha essa bondade, mas eu acho que o sensei, ele tem essa parte energética, intuitiva, e essa relação, né, com o oculto, né, com o mundo espiritual, é muito desenvolvido isso nele, né, isso é muito de escorpião, tá, isso é muito de escorpião, o escorpião é muito ligado, né, a essas questões, é, do além, do oculto, do mundo invisível, né, o escorpião, ele tem muito isso, ele é muito ligado nisso, né, ele gosta do mundo oculto, do esoterismo, mas não é um esoterismo bobo, né, por isso que eu falo que ele é uma mistura do escorpião com o sagitário, porque o sagitário, ele é mais ligado mesmo, na religião, na espiritualidade, né, nessa coisa mais tradicional, tá, o escorpião, ele, o sagitário, tá, é mais ligado nessa coisa tradicional da religião, dos dogmas, é, agora, o escorpião não, ele é mais ligado no mundo oculto, né, no mundo independente, oculto, né, mas eu acho que o sensei, ele tinha muito isso, dos dois signos, por isso que eu falo, eu acho que ele tá nessa transição, né, escorpião com o sagitário, mesmo essa questão dele criar uma arte, uma arte diferente, uma arte que era quase que uma vanguarda, né, na época, né, uma época de guerras, em que as pessoas faziam artes marciais de uma maneira mais agressiva, não era uma coisa pra paz, né, era mais ligada à guerra, e ele criar uma arte que tinha uma relação com a paz, vai totalmente contra, né, o modelo da época, é algo assim, digamos, rebelde, né, ele tem um pouco também da rebeldia do escorpião, né, daquela coisa do cedo contra, né, contra aquela época, quer dizer, na verdade, ele tá criando uma coisa totalmente diferente, inovadora, pra romper, né, ele tinha uma mente muito independente da época, né, ele tinha uma mente desenvolvida, moderna, tá, ele era a frente da época dele, né, tinha uma sensibilidade muito aguçada, muito desenvolvida, então, o sensei, pra mim, ele tem mesmo muito do sagitário e do escorpião, tá, ele tem o lado do sagitário, e ele tem muito forte também o lado do escorpiano, né, mas a gente vai falar mais sobre isso, é que é um pouco difícil você analisar, né, a astrologia de alguém, se você não tiver a data do nascimento dessa pessoa, tá, mas eu vejo traços fortes nele, né, do escorpiano, ele tinha uma personalidade muito forte, e era muito sincero, ele era muito sincero, ele falava, né, pras pessoas, na cara das pessoas, que não gostavam, não queriam falar, ou as pessoas percebiam, né, ele era muito temperamental, o sensei era muito temperamental, tá, ele não era uma pessoa muito fácil, tá, isso é de escorpião, tá, mas sagitário também é um signo muito difícil de relacionamento, né, então são dois signos bem difíceis de relacionamento, e eu acho que o sensei envereda nesses dois, ele tá na noite, que é o escorpiano, né, que é o oculto, a espiritualidade, mais independente, mais rebelde, mas ele também tá, tem uma ligação com a religião budista, o xintoísmo, que são as religiões mais tradicionais, e então ele junta esses dois, tá, e ao mesmo tempo ele também é vanguarda, né, uma pessoa diferente da época, tinha uma visão diferente, isso é muito do escorpião, o escorpião é um signo muito diferente, ele se diferencia na época dele, ele se destaca pela, por ser diferente, por ser incompreendido na época dele, e isso eu leio, eu percebo muito bem no sensei, né, ele tinha muito isso, então eu acho que ele tem muito dos dois signos. E aí